Meu, essas tech daí são muito lindas que dá vontade de tu pegar e sair na rua. Já tá gravando? Fala galera do Braco, tudo bem com vocês? Eu sou a Poliana Desamosa MX e eu vim trazer um vídeo um pouco diferente. Um tempo atrás, logo nos primeiros vídeos do canal, se você quiser tá conferindo também, eu expliquei as diferenças entre as irmãs Open Stars, a tech 3, a tech 5 e a tech 7. E hoje eu vim trazer um pouquinho mais sobre a Tech 10. Essas três são modelos de cores disponíveis que a gente tem aqui na loja, alguns dos modelos. E eu vou estar explicando um pouquinho mais sobre elas pra vocês. Então vem comigo e roda a vinheta! Então, primeira coisa que você tem que entender sobre a tech 10, que muita gente tem dúvida, as pessoas vêm aqui na loja e pensam, ah, porque ela é a tech 10, literalmente, ela é a mais top da Open Stars, né? Não existe uma bota melhor que ela na marca ali, mas a gente nunca sabe, talvez a Open Stars possa inovar e criar uma tech 11, tech 12, enfim. Mas ela é a mais top, ela contém muita tecnologia dentro dela, e sem contar que as pessoas confundem e pensam que, tipo, a tech 10 você pode utilizar ela pra uma trilha, por exemplo. Mas não, tá? Eu vou explicar o porquê. A tech 10, então, eu vou pegar esse modelo aqui pra explicar pra vocês, ou talvez esse aqui que ele é mais colorido vai dar pra enxergar um pouquinho melhor. Deixa eu ver essas duas de lado aqui. Vamos dar uma olhadinha nessa bota, olha só. Ela é confeccionada em couro, tá? E um polímero também, o que o torna ela a bota mais pesada, tá? Por mais que ela tenha mais tecnologia, mas é a bota mais pesada, pesando em torno de 5,8 kg, tá? Ela conta, então, com 3 fivelas para melhor fechamento, em alumínio, velcro aqui na parte da perna. Então, ela vem com essa textura aqui, que é em alto relevo, que além da Open Stars fazer as calças, né, com a parte em couro aqui, ela tem nessa parte da bota, que é pra ficar com o calor da moto, não passar pra tua perna. Então, vai ficar toda aqui nessa parte da bota. Ela vem com um sistema anti-torção aqui na parte de trás, que funciona como uma gaveta. Ele vai vir pra trás, vai vir pra frente, no caso, aqui, e pra trás. Não vai deixar o teu pé torcer e fazer nenhum movimento errado dentro da bota. Essa bota, ela é muito rígida, por conta do polímero também, galera. O que o torna ela utilizável no motocross, não na trilha. Por isso que ela é uma bota considerada mais com motocross, porque ela não vai deixar o teu pé fazer nenhum movimento errado e você precisa disso no motocross. O solado dela, então, é confeccionado em dois, tá? Ele é injetado, mas ele é dividido em duas partes. A parte do meio, a parte de cima e a de baixo. Essa parte de cima e a de baixo é o mesmo e aqui no meio é um solado diferente. O do meio, ele é mais rígido, tá? Pra ele conseguir, você conseguir ficar com o pé em cima da pedaleira e não sentir dor ou alguma coisa do estilo. A parte de cima e a de baixo, ela foi confeccionada pra ter uma maior aderência ao solo. Porque no motocross você utiliza muito o pé na hora de fazer a curva e tudo mais. O cabedal da bota, que é essa parte aqui, é confeccionada em couro e ele é todo agrupado, bom? E é o único modelo da Open Stars que vem com botinha, que é justamente pra fazer o seu pé ficar certinho ali na bota, sem fazer movimentos errados. E como eu falei, esquece aquela ideia de que a Tec 10 pode ser utilizada na trilha. Ela é uma bota somente para o motocross, por ela ser mais rígida. Bom, então agora eu vou tirar a botinha aqui de dentro da bota pra estar mostrando pra vocês. Dá uma olhada. O solado dela é um EVA, ela é um material bem flexível aqui. Mas ela não é só uma botinha, não é só mais um acessório que a Open Stars inventou na bota, não. Ela vem com essas duas pecinhas aqui na lateral, tá? Que é pra evitar a torção do teu pé. Ela evita que teu pé fique fazendo movimentos dentro dela desnecessários, tá? Porque no motocross tu precisa ter uma segurança maior do que em outras modalidades. Então o teu pé vai ficar super firme aqui dentro. Não vai fazer movimentos errados nem nada. Então, além dela conter toda a segurança na bota, ela contém mais esses dois acessórios aqui na botinha que vai te proporcionar uma melhor performance, né? Dentro do teu esporte e não vai fazer você se machucar e perder meses ou anos da tua carreira. E é isso aí, pessoal. Basicamente era isso que eu queria passar pra vocês. Espero que vocês tenham entendido então. E que não fique mais aquela dúvida de que, ah, é a bota mais top, então é essa que eu tenho que pegar pra trilha. Muito pelo contrário. Essa bota você deleta ela da tua lista se tu tá pensando em comprar e você só faz trilha, tá? Agora se você tá no mundo do motocross, aí literalmente tu precisa de uma dessa, tá bom? E os cuidados básicos dela, então, é chegou da competição no final de semana, já lava a bota, tá? Que ela assim, ela não vai aderir a manchas. Então, pessoal, é de extrema importância que você não deixe ela secar no sol, né? Como já falei, porque o couro resseca. E se você seguir seus cuidados, tu vai ter bota aí pra um par de anos, um par de competições, um par de trilhas, tá bom? Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, ativa o sininho. E vale lembrar que a gente tem uma infinidade de modelos, infinidade de cores, tamanhos disponíveis no nosso site, que é esse que tá aparecendo aqui embaixo, o www.isamodasmx.com Eu vou deixar o link na descrição também pra você estar conferindo as tech 10 que a gente tem. Não esquece de ir lá, dar uma olhadinha em nossas redes sociais. Eu sempre posto coisas nos stories, dando explicações de produtos. A gente tem vídeo no GTV lá também, que é as redes sociais que tá aparecendo aqui pra vocês, no Instagram e no Facebook. E é isso aí, pessoal. Um beijão. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho